Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje começamos o dezembro especial de fim de ano, especial de Natal, de Ano Novo, enfim. Eu tô muito animada pra esse especial. Vai ter vídeos de vlog, vídeos de bate-papo, gameplays e coisas de decoração, enfim. Muita coisa que eu estou super ansiosa pra postar pra vocês. Hoje, abrindo então o nosso dezembro especial de fim de ano, teremos vlog de decoração. Eu já gravei algumas coisas de decoração que eu fiz. A pessoa aqui excluiu o vídeo de montando a árvore de Natal dela. Então o que eu fiz? Eu gravei só a árvore de Natal mesmo. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Tá muito legal o vídeo. E quem sabe aí eu dou uma inspiração pra vocês fazerem aí na casa de vocês, se vocês não estiverem decorados ainda. Enfim, bora então pro vídeo. E é isso. 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 E é isso.